Uma mesa, uma mesa. Bem, esta canção é devida a Amarante. Foi feita para Amarante. Foi feita em Amarante. Foi feita para uma mulher de Amarante. E chama-se Maria Montanha. Maria Montanha, não tem alegria. E veste-se de negro, de noite e de dia. Que a vida nunca, como a pertencia. E vive consigo, remoendo o mundo. E fica sozinha, escrevendo e cismando. Pois nada acontece, nem onde, nem quando. Maria Montanha, recusa de amor. Reclusa no tempo, que o templo da vida, nunca acontecida, lhe causa estupor. E a noite secreta, recomeça tudo e avança para o escuro. E sobe a montanha, cabeça ao vento, boca do veludo. E sonha com um mundo diferente e distante, que nunca haverá, recitando ao vento, as canções do amante. Que nunca haverá, Maria Montanha, Maria Distante, Maria Mulher, vestida de negro, de negro, vestida para lá de Amarante. E a noite secreta, recomeça tudo e avança para o escuro. E sobe a montanha, cabelos ao vento, boca do veludo. E sonha com um mundo diferente e distante, que nunca haverá, recitando ao vento, as canções do amante. Que nunca haverá, Maria Montanha, Maria Distante, Maria Mulher, vestida de negro, de negro, vestida para lá de Amarante. Maria Montanha, Maria Montanha, Maria Distante, Maria Mulher, vestida de negro, de negro, vestida para lá de Amarante. Obrigada. 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 Obrigada.